Pois é galera, uma conversa de Natália agora há pouco, ela disse que faltou uma falta de amizade da Poder, segundo Natália aí, a Poder ela foi muito desagradável em suas falas no ao vivo Natália se sente muito chateada, ela conversa com Janiela e Janiela também fala ali né, que assim é que a Natália tá certa, porque por a Poder ser uma pessoa mais velha, elas não sabem como chegar na Poder pra conversar e Natália disse que se sente incomodada de falar com a Poder porque pode gerar uma treta entre elas aí sobre o assunto de poder ter falado ali no ao vivo que Natália e Janiela não poderiam ter falado aquelas coisas pra Gisele não era o momento certo, um momento importuno pra estar falando aquilo, e que já tinha alertado as amigas sobre esse caso até agora Gisele e Natália não conversaram com a Poder, simplesmente a Poder está sem conversar com elas também e nenhum caso das duas foram resolvidas com ela, e não sei se vai ser resolvido, tá? enfim, eu acho que é a Janiela que vai chegar na Sandra primeiro do que a Natália vamos esperar e aguardar o que vai acontecer nesse posicionamento e nesse posicionamento aí, quem você acha que tá certa? Natália, Janiela ou a Sandra? eu vou dar minha opinião pessoal e eu acho que a Sandra sim está certa porque não é a primeira vez que a Sandra fala pras meninas não ficar provocando a Gisele ou falando algo da Gisele, até porque a Gisele não tá errada elas estão colocando a Gisele e os meninos ali do grupinho sempre e não é mentira, é verdade então, nessa questão das meninas questionar a Gisele, principalmente Natália não tá certo e aí, dê sua opinião cada um dá sua opinião, essa é a minha, você pode dar a sua se você concorda ou não concorda, eu vou respeitar também, tá bom? é nóis e aí